Estudo aponta que consumo de carne de caça pode reduzir a anemia infantil e a filiação da Fiocruz à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O AFN Acessibilidade está começando. Um estudo demonstrou que o consumo de carne de caça, de animais como roedores, antas, porcos selvagens, veados e aves, muito comum entre os ribeirinhos da Amazônia, pode reduzir as taxas de anemia infantil por ser uma fonte alimentar rica em ferro. O estudo aponta que as famílias orais consomem, em média, 4 vezes mais carne de caça do que as famílias das zonas urbanas. Além disso, os pesquisadores estimam que as taxas de anemia por deficiência de ferro em crianças pobres na zona rural poderiam aumentar cerca de 10%, caso o acesso à carne de caça fosse restringido. Por outro lado, se as crianças rurais mais vulneráveis do Amazonas comessem uma refeição adicional de carne de caça a cada semana, a prevalência de anemia seria reduzida em cerca de 20%. O último boletim InfoGripe da Fiocruz confirma a manutenção do sinal de queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. A análise alerta, no entanto, que segue crescendo o percentual de casos associados ao vírus ciencial respiratório, com predomínio dos casos em crianças. E a aula inaugural da Fiocruz já está disponível no canal da Fundação no YouTube. O evento teve como destaque a conferência 200 anos da, abre aspas, questão indígena, fecha aspas, proferida pela antropóloga Maria Manuela Carneiro da Cunha. Uma referência nos estudos sobre etnologia e antropologia histórica e há décadas militante do direito dos povos indígenas do Brasil. Antes da aula inaugural, ocorreu a cerimônia de filiação da Fiocruz à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essas e outras notícias você encontra em agencia.fiocruz.br e nas redes sociais da Fundação. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho